A terra da melancia, também a terra da cultura. Um local envolvido por muitas tradições e uma delas é festejar a própria história. Nazaré, distrito distante de Porto Velho, cerca de 170 quilômetros, atrai centenas de turistas e muitos curiosos durante o ano inteiro. Uma terra de gente simples, mas rica em cultura. O acesso é apenas fluvial, uma viagem que dura cerca de oito horas de barco saindo de Porto Velho. Uma vez ao ano, o Instituto Minhas Raízes promove o Festival Cultural de Nazaré. Um atrativo a mais para quem busca novas experiências culturais. Vem pra beira do rio, vem pra beira do rio, vem pra beira do rio. O Festival Cultural é um festival de artes integradas, né? Teatro, música, dança, passeio turístico, brincadeiras lúdicas, poesia, de tudo um pouco. Espero que as próximas gerações continuem. E pelo que a gente está vendo, vão continuar. Os sobrinhos já continuam nessa mesma pegada de continuar essa tradição. Uma mistura de ritmos, de gente, tudo em um único lugar. Acima de tudo, o festival representa a identidade, toda a história da comunidade. Então aqui, todas as manifestações que são feitas, elas já vêm de antes, né? Elas já vêm como um legado dos antepassados. Então, assim, a gente poder manter firme isso é um sinal que a gente não vai deixar morrer, né? Então cada criança que passa por aqui, ela já carrega dentro de si esse amor, essa paixão, esse sentimento acima de tudo de identidade mesmo, de firmeza, de raiz, né? Dessa cultura aqui de Nazaré. São mais de cinco décadas de tradição, de um festival que transforma o tranquilo distrito de Nazaré em um grande espaço interativo. É a maior festa do Baixo Madeira, essa festa. Pra mim, fazer parte dessa história aqui em Nazaré é muito praticante, é muito importante. E não só pra mim, pra essa comunidade toda de Nazaré e a todos aqueles que convivem e vivem aqui no Baixo Madeira, nessa comunidade ribeirinha. E nós nos sentimos muito felizes por estar aqui hoje compartilhando com as pessoas essa grandiosidade que hoje é Nazaré. E dá alegria desse ritmo e vem dançar Ó som desse tambor que vem pra balançar Essa é a nossa hora Nossa cultura manifesta